Qual que é a falha do Brasil nessa área de vacinação? Eu acho que foi ter subestimado a gravidade da doença. Quando as vacinas foram tendo seus resultados liberados, a Pfizer, depois a Janssen, a Coronavac e outras que já vieram, a AstraZeneca, o Brasil já devia estar alinhado com os países produtores, com as instituições, na tentativa de adquirir rapidamente. Mas eu acho que o Brasil não acreditou na real necessidade. E quando precisou-se, o mundo já tinha comprado as vacinas. E aí agora a gente tem que correr atrás de um prejuízo de meses. Eu acho que o principal ponto foi este. Falta de negociação internacional por subestimar a gravidade da pandemia. Doutora Ludmilla, com toda franqueza, depois de tudo que esse governo protagonizou na direção do negacionismo, não usando máscara, não defendendo isolamento social, preconizando o tratamento precoce, várias e várias situações muito constrangedores para quem, como a senhora, segue a ciência, estuda e se debruça sobre os assuntos alusivos, por exemplo, à pandemia. A senhora, quando aceitou ir à Brasília para conversar com o presidente, tinha alguma expectativa diferente de que ele viesse a acolher uma postura completamente diferente do que vem assumindo desde a nomeação do general Pazuello? Talvez tenha sido ingenuidade minha, esperança como cidadã brasileira, mas eu tinha essa expectativa, sim. Até porque imaginei, se o presidente me chamou para conversar, é porque ele realmente está interessado em mudar, porque eu sou uma pessoa conhecida, minhas ideias já estão disseminadas, eu tive a oportunidade de vir à imprensa várias vezes, colocar minhas posições a respeito. Então, realmente, eu acreditei nessa mudança de paradigma. Doutora Ludmilla, semana passada, só na semana passada, tivemos 12.830 mortes por Covid-19 no país, de segunda a domingo. Eu fiz essa conta ali na mão. A nossa média de mortes é recorde. Nessa reunião que a senhora teve com o presidente Bolsonaro, que tipo de preocupação ele manifestou? Se não há uma convergência com relação a protocolos a serem adotados ou medidas a serem adotadas, houve alguma convergência com relação à preocupação do momento que o país vive? Em algum momento a senhora questionou por que ele não quer seguir os critérios técnicos ou não? Eu não questionei dessa maneira, foi realmente uma conversa, mas em relação à preocupação com as mortes, ele manifestou, sim, que está muito preocupado com as mortes. E é por isso que ele vem pensando em fazer algumas modificações na área da saúde. Mas exatamente o que e quais são essas mudanças, é que eu não consegui retirar da reunião. Doutora Ludmilla Rajá está aqui com a gente, a convite da Andréa Sadiq. A gente encaminha agora mais uma pergunta a ela. Doutora, algumas notícias saíram também dizendo que a senhora teve o apoio do senador Flávio Bolsonaro. A senhora chegou a conversar com ele depois de recusar, depois desses ataques? Como é que se conhece a relação? Não, eu não conversei. Agradeço o apoio, isso realmente me foi dado, mas eu não conversei com o senador, não. Valdo Cruz quer fazer mais uma pergunta para a senhora, doutora Ludmilla. Doutora Ludmilla, a senhora defendeu ali medidas de restrição de atividades, né? Medidas ali na linha de um lockdown, mas regionais. Eu pergunto uma coisa, os governadores nesse momento estão solicitando que o governo federal adote algumas medidas nessa área a nível nacional, ou seja, algumas normativas, principalmente de locomoção em portos, aeroportos. Se a senhora tivesse assumido o ministério, a senhora baixaria algumas medidas nessa área, ou seja, atendendo esses pedidos dos governadores, e a senhora considera que elas seriam necessárias neste momento da pandemia? Eu acho que sim, porque elas demonstram, primeiro, uma unidade nacional no combate à Covid-19, que é o que o Brasil precisa. É um dos pilares dessa nova construção de resultado. Segundo, há medidas que podem ser e devem ser adotadas de uma maneira nacional. E isso só dá o caráter de união, de combate, de enfrentamento. E coloca, ao mesmo tempo, os governadores e os prefeitos com o governo federal no mesmo ponto, de uma maneira convergente. Isso é necessário. Isso deixa o governador realmente muito sozinho nessa batalha. E, às vezes, ele não tem o respaldo técnico suficiente em alguns estados menores, que vivem outros problemas. Não há dúvida que uma área técnica qualificada vai auxiliar nisso os governos estaduais, resolvendo, então, a adoção de algumas medidas que são nacionais, até porque o problema é do Brasil. Doutor Alvo de Mila Rajar, que a convite da Andressa diz, esteve com a gente aqui. E agradeço muito a sua participação por ter trazido tanta informação, tanta clareza sobre o que houve nessa reunião. Eu acho que a gente leva, desse momento aqui, duas frases que a senhora disse e que vai fazer todo mundo pensar, né? Meu partido político é a saúde e, infelizmente, os que querem mal do Brasil acabaram prevalecendo. É para a gente pensar, para a gente refletir, para não deixar essa pandemia avançar. Muito obrigada, viu, doutora Alvo de Mila e Andréia? Obrigada por ter trazido a doutora. Obrigada a vocês. Boa tarde. Sucesso no seu trabalho. Obrigada.